Quando eu vi você ser levado Lembrei de quando era criança e vi você subir Quando penso, quando pesa o símbolo seu Me dói e dói a sua ausência em cada lar do país Volta pra mim, volta pra nós Volta a desejar a sua dança feroz E assim, percebo que a ferocidade da dança É também fruto do nosso desejo de apagar o erro De esquecer a tal conciliação Consideração que, pelo visto, nunca aconteceu Quando eu vi você ser levado Eu vi você ser levado Lembrei de quando era criança e vi você subir Quando penso, quando pesa o símbolo seu Me dói e dói a sua ausência em cada lar do país Volta pra mim, volta pra nós Volto a desejar a sua dança feroz Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim Volto a desejar a sua dança feroz Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim Quando eu vi você ser levado Seu relevado, lembrei de quando era criança e vi você subir Quando eu vi você ter vez Seu relevado, lembrei de quando era criança e vi você subir Quando eu vi você ter vez Seu relevado, lembrei de quando era criança e vi você subir